A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na tarde desta terça-feira 13 proposições. Foram 7 propostas de lei, 1 projeto de resolução e 5 projetos de decreto legislativo. Alguns projetos foram solicitados pelos servidores vistas em função de vício de origem, alguns relacionados à saúde, outros à isenção de taxas. Como isso requer uma análise mais profunda, apesar do parecer já ser contrário da nossa assessoria jurídica, mas os vereadores acharam por bem não votá-los na tarde de hoje. E outros projetos passaram, como o vereador Jefferson, que estabelece algumas normatizações na amamentação em locais que especifica, principalmente das nossas trabalhadoras, que é um projeto de extrema valia. Esse foi aprovado, já foi a pauta regimental e mais uma vez cumprimos na integralidade a pauta que estava prevista para a tarde de hoje. A CCJ deu parecer favorável a 3 propostas de lei, 5 projetos de decreto legislativo, 2 projetos receberam parecer contrário, 3 foram encaminhados para análise jurídica da casa e para os outros 3 foi solicitado o pedido de vistas. Na verdade eu pedi vistas de 3 projetos do vereador Almir Vieira, que em todos eles se encontravam vícios de inconstitucionalidade, mas que podem ser sanados com alterações no texto, no corpo do projeto. Então a ideia é conversar com o vereador Almir para que a gente possa sanar esses vícios de inconstitucionalidade e poder dar tramitação e continuidade aos projetos do vereador aqui na casa. É uma prática da Comissão de Constitucional e Justiça, principalmente no que se trata o trabalho do relator, que tem também essa definição de fazer a interface junto aos demais vereadores, no sentido de melhorar, de aprimorar a legislação e para que a gente possa ter produção legislativa aqui de boa qualidade. Então essa é a forma de garantir esse procedimento e por isso que a gente se coloca à disposição para colaborar com os demais vereadores nesse sentido. Entre os projetos que receberam parecer favorável dos membros da CCJ estão a proposta do vereador César Sim, que institui o dia municipal do professor de alunos com necessidades especiais e o projeto que dispõe sobre o ato de amamentação. O vereador Jefferson traz à legislação de Blumenau uma lei que dispõe sobre o ato de amamentação. O ato que é natural, é humano, acompanha a história da humanidade. No entanto, algumas mães por alguns momentos se sentiam constrangidas ou eram constrangidas quando praticavam este ato natural e humano. Por isso o vereador Jefferson traz a lei de Blumenau, esta lei é uma lei que já existe no Brasil, já existe por exemplo na cidade de São Paulo, quando cria penalidades, traz penalidades àquele ou àquela que criar algum ato restritivo ou de constrangimento à mulher que praticar o ato de amamentar. Por isso a comissão, por unanimidade, votou favorável e encaminhou a comissão de finanças esperando que logo, logo possamos fazer essa discussão no plenário e aprovar essa matéria no município de Blumenau. Já na reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, foram analisados dois projetos de lei, um substitutivo global e a emenda ao projeto que institui a Semana Municipal da Transparência e Combate à Corrupção. Todas as matérias receberam parecer favorável da comissão.